Uma grama, já chegamos aqui, já estamos em Uricuri Mais uma grande pega de boi aqui Sítio chapada A organização aí está topada O gado já está ali atrás Vou mostrar para vocês agora o gado Sem demora E daqui a pouco o gado começa a correr Então Fique ligado aí no Carnaval Nessantos Que hoje vai ter vídeo aí Até umas horas Olha aí, chegando aqui próximo O gado está Ele falou que era boiadazinha Menor que a última pega de boi E Já deu para ver que tem uma diferença mesmo Do tamanho do gado Mas que É padrão aí para a galera Correr hoje aí Torna aí de 470 senhas aí Se Deus quiser Nove horas da manhã está começando E vamos Aguardar Show De pega de gado Olha aí Esse aí é o gado de hoje Não sei se tem Em outro local aí mais gado Mas Está aí Quase tudo Quase tudo no padrão aí O gado está alimentado É isso aí Prometeu Um gado aí Menor que os outros Os touros geralmente Que o pessoal Ficou conhecido aqui É pela pega de boi Dos touros Mas aí está um gado Gado bonito Da pavaqueta E aí Bom touro E E é isso aí E é isso aí O que vocês acharam do gado aí Tá bom Olha aí Desse jeito aí E Organização boa Como sempre aqui Sempre organizado Agora meu patrão Como é que está as coisas Tá bom né Vai correr aí hoje Vamos dar um treino aí Né Como é teu nome Onde é Trindade Trindade E o gado aí É bom Vai dar boa aí Tá padrão Diminuiu mais um pouco o peso Né É Mas está boa Vai dar certo Quem vem tanto lá Trindade Eu e a rapaziada ali A galera ali Veio cladinho Veio gado Uma galera boa aí Beleza Olha a gado boa Se Deus quiser Daqui a pouco Vamos filmar vocês lá Botando no gado Se Deus quiser Vai dar certo É isso aí Se você bater Dá certo Né Valeu Valeu É isso aí Bora que bora É isso aí Vai aqui Vai Tá testando o cavalo aí Tá dando esquenta aí nele Chegando o menino aí Esse cavalo aí solto Muito vaqueiro ali Só tá montando a internet lá Se Deus quiser Vai tá show E aí Esse cavalo Como é que tá Peguei de banho aí Começando agora Moleques Do gado Vamos correr o rei Tem quantos anos Vocês Tem 15 Você tava Na outra passada aí Né Tava não Ah E ele aí Tem quantos anos 14 14 15 anos aí Botando no gado Vocês são de onde Trindade Show Boa sorte aí Viu Quem tem medo de morrer Não bota carro ligado É isso aí Que é cachorro do gado aí Pessoal Deixa aí nos comentários Conta aí Qual é a expectativa Desse grande evento E que nós vamos Tá aqui o dia todinho Fazendo vídeo pra vocês Aguardando o canal Muito obrigado aí Enival Jéssica Todo o pessoal Da organização aqui Cente Chapada Mais uma grande Peguei de banho Com 16 mil reais Em prêmios Hoje Procurar em Pernambuco É o palco Valeu Até o próximo vídeo E aí Tchau 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 Obrigado.